E hoje mais uma vez estamos aqui, esse dia abençoado, podemos falar do que a gente ama fazer, falar de óculos, falar da visão, falar sobre o que a gente faz, eu faço desde os 14 anos, hoje com 48 anos de idade, comecei como um office boy e me tornei um ótico prático, hoje a gente tem uma loja bem grande de óculos aqui em Londrina e é o que a gente ama fazer, é o que a gente sabe fazer, muitas pessoas falam, ah mas você não tenta fazer outra coisa, não quer fazer outra coisa, quando você é bom no que você sabe fazer, você tem que fazer o que você gosta de fazer, porque daí vira uma diversão o que você faz, então hoje a gente vai falar um pouquinho do Persol, essa belezura aqui ó, 31.8.5 modelo, olha que espetáculo, olha isso, esses dias eu só postei, os óculos da Persol variados assim, e esse óculos apareceu de relance, aí um amigo do Youtube foi lá, printou a página, mandou comentário que queria esse óculos e a gente enviou para ele na casa dele no conforto, aí tinha mais um e hoje eu estava aqui na loja, daí eu falei, vou fazer um vídeo sobre ele exclusivo no caso né, então o Persol é uma marca italiana, uma marca do óculos dos famosos, que eu sempre falo isso aí, brinco, quando você assiste esses filmes americanos, filmes de Hollywood, aqueles atores mais elegantes, persuadem assim, usando o Persol, eles aparecem na imagem usando o Persol, então hoje aqui está com 31.8.6.S, que é um solar polarizado, né, o que que significa isso? É um óculos que está na cor Havana, que é essa tipo tigrado, marrom né, muitos falavam tartaruga antigamente, quando ele vem polarizado, geralmente vem essa etiqueta de polar, Persol polar, só para identificar, porque se sair essa etiqueta que está escrito aqui polarizado, é talvez as pessoas não identificariam que é um óculos polarizado, geralmente os óculos polarizados também tem um custo um pouco mais alto, elevado, elevado, do que um óculos que não é polarizado, então nesse 31.8.6, ele traz a ponte simples, as partes que encaixam no nasal aqui ó, são anatômicas, e são parafusadas num acabamento perfeito aqui na frente ó, olha que sonho de óculos, óculos, como toda simbologia da Persol, começou com uma seta, que é indiscutível quando você vê esse óculos, além do formato que são muito clássicos, você, você finaliza com uma espada ó, vou abrir ela aqui para vocês poderem ver ó, olha lá, a seta e uma espada aqui ó, medieval, é uma inspiração que depois da fundação, que os óculos da Persol se chamavam Protector, e era um fotógrafo e ótico que fundou a Persol, começou a fazer os óculos da Persol para pilotos de corrida, pilotos de aviação, mas pendurava aquele elástico assim ó, só o redondo, o aro e o elástico, e aí depois, acho que de 1930, a Persol passou a, o nome de Persol mesmo, que é em italiano, per il sole, per il sole, é para o sol no caso né, então, a marca difundiu-se desde aquela época, com os atores, é, Marcelo Mastroianni, que era um ator italiano, fez um filme, participou de um filme com o óculos da Persol, e aí muita gente começou a querer o óculos, querer o óculos, foi quando eles tombaram de Reflecta, de Protector para a Persol, mudando a marca assim até hoje. Até hoje, vários filmes, vários artistas, aparecem com os óculos da Persol, sempre eles estão apoiando a cultura, ou pondo nos filmes, ou fazendo as divulgações, é, no rosto dos artistas. Hoje quem detém a marca Persol, é o grupo Luxótica, que é a maior fábrica de óculos do mundo, que é uma marca italiana, ela detém várias outras marcas, várias outras grifes. Ó, aqui por dentro, vocês estão vendo uma luz azul, refletindo o lustre que está lá na frente, ó, isso é o anti-reflexo interno, quando o óculos, é, tem, é, anti-reflexo, ele mostra esse filtro azul por dentro. Por que que serve esse filtro azul aí, ó? Serve para o olho, quando você veste o óculos, é, não refletir dentro da lente, por trás da lente. Se tem uma luz que nem essas que estão aqui atrás de mim, ó, ia refletir tudo aqui atrás da lente. Então, nesse caso, ó, tá vendo, ó, o lustre, ó, as imagens de lá da frente estão refletindo, para frente, para fora, mas por trás eu não tenho nada, devido a esse anti-reflexo aqui, ó. Esse é um tratamento, esse azulzinho aí é um tratamento, ó, que faz trabalho de proteção contra o reflexo. Então, continuando a falar mais um pouquinho desse óculos aqui, 31-86, ele vem com a mola e vem com o trabalho de mola, meu flecto, ó, olha isso. Esse trabalho foi a pessoal que desenvolveu o primeiro óculos do mundo a ter mola. E eles patentearam essa mola, só eles que podem usar até hoje esse sisteminha aqui, ó, que é o meu flecto. Olha isso. Para que que serve essa mola? Para quando você veste o óculos, o rosto está um pouquinho maior, ou vice-versa, ele abre na hora de você vestir com conforto. Então, quando você veste, forma uma anatomia completa do óculos no rosto e você fica muito bem, muito elegante com o óculos. É, serve também para isso, ó. De repente eu estou dirigindo o carro, por exemplo, estou com a mão no volante, vou tirar o óculos com a mão só, ó, não vai danificar a peça, ó, a peça está intacta, ó. Ó, então, ele abre para eu poder não danificar o óculos. Então, a pessoal fazendo esse processo, tem alguns óculos da pessoal que vai até no meio esse processo de mola. Comparado a um óculos comum, esse processo meflecto, que esses dois risquinhos aí que você vê lá de fora, e de cima é uma bolinha, são nove processos a mais do que um óculos comum para ser confeccionado. Então, por isso, o óculos pessoal é tão primoroso, tão bem acabado, tão exemplar, assim, nos estilos, no conceito, vem na ponteira de dentro aqui também, ó. E é isso. Pessoal com toda a sua classe e estilo. Antes de eu estar finalizando o vídeo, eu vou pôr ele na mesa, vou mostrar ele em loco, certinho, os estojos, o case que vem. Vou estar falando aí, a gente tem uma loja virtual que atende o Brasil inteiro, e vocês podem estar pedindo sugestões de vídeo, podem estar mandando aí perguntas, podem estar pedindo para eu fazer vídeo sobre óculos que vocês viram em alguma loja, pega referência, manda lá o comentário, se tiver críticas, sugestões, se a gente fala de uma outra forma, tenta melhorar, né? É um jeito simples da gente fazer, na verdade, eu sou um ótico prático, estou tentando levar o conhecimento para vocês que estão aí do outro lado assistindo. Então, conta com a gente sempre. Vou deixar o link da loja virtual, que a gente confia, que a gente gosta. Vão ter quase todos os persóis lá, então, é a visostore.com.br, entra lá também, se cadastra, pede no chat, conversa com eles, pede desconto, pinta a foto, fala que viu no vídeo, e a gente vai estar sempre tentando fazer o melhor. A visostore.com.br, ela entrega o óculos no conforto da sua casa, e com toda a segurança, com toda a exatidão. Tendo essa demonstração, vocês conseguem ter uma noção melhor, até para pedir, e saber o que está comprando, confortavelmente. Vou terminar falando também, que o óculos polarizado, não pode ser usado, por pilotos de aviação. Por quê? Ou carros que tem o seu filme na frente, porque ele dá um fruta-cor, assim, nos aparelhos, de pilotagem ali, que é tudo digital, e ele muda a cor. Só que no carro, quando não tem o isso filme, ele tira o para-brisa, ele vai dar um tipo, uma terceira dimensão, fica espetacular. Eu vou tentar demonstrar também, aqui finalizando o vídeo, como é que é o efeito do polarizado. Vou fazer agora já. Ó, então isso aqui é o efeito polarizado, ó. Sem polarização, você está dentro do seu carro dirigindo, não vê nada. Quando você põe o óculos, você passa a enxergar os ciclistas que estão à frente, olha lá. Tirei. Ó, o óculos. Vou pôr o óculos, ó. Os ciclistas voltaram. Vou ampliar aqui, Tirei o óculos. Então, esse é o efeito do polarizado. Quando você tem um óculos de qualidade, você vai pescar, vai dirigir, olha o efeito. Fantástico. Dá vontade de usar o óculos. Então, é isso, pessoal. Esse é o efeito do polarizado. Finalizando aqui, mostrando o óculos em loco. Espetacular. Ele vai trazer certificado de garantia, instruções e do que é feito em várias línguas. Aqui, mais um certificado de garantia. Aqui, uma flanela de limpeza a seco. Aqui, um estojo maravilhoso. Um case, pessoal. E a caixa. Esse é um óculos que faz parte da Caligrafer. Na caixa que você comprar, ele vai vir exatamente dessa forma. Entra aí, anota essas referências na hora de entrar no site e estar pedindo que não tem erro. O óculos vai chegar igualzinho na sua casa. No conforto da sua casa. E aqui, é um óculos Caligrafer. Que mostra o quê? Que eles se inspiraram na caligrafia, na escrita, que é uma arte. Então, esse óculos é inspirado na arte da caligrafia. São poucos óculos com sete, oito modelos que trazem essa característica. Então é isso, pessoal. Vou encerrando o vídeo aqui com um especial maravilhoso. Vou botar ele aqui no rosto. E até o próximo vídeo aí pra vocês. tchau, tchau. Tchau, tchau.